Outra vez Dizendo que nada dá certo Que sua vida é um deserto sem Deus Sem solução Outra vez me encontrei com você E pude te dizer Por que de Deus se separou Que sua vida sem Deus é um deserto De caminhos incertos És ovelha sem pastor Outra vez me encontrei com você Você muito chorou Te emprestei o meu ombro De repente O Espírito de Deus começou a me usar Eu então te falei Tudo pode mudar É só você voltar Regressa Eu trouxe pela mesma porta O meu Pai é o teu Pai O meu Deus É o teu Deus É o teu Deus Outra vez Outra vez Eu trouxe pela mesma porta Eu trouxe pela mesma porta O meu Pai é o teu Pai O meu Deus É o teu Deus É o teu Deus O meu Deus É o teu Deus Eu vim buscar Uma nova unção Só o Senhor tem poder pra dar Só Jesus é minha salvação Eu sinto que Ele está neste lugar Quando cheguei Aqui olhei com fé Enchei os olhos E contemplei Jesus De joelhos Podemos ver Nossas mãos não estão marcadas Mas as mãos de Jesus estão furadas Pelos pregos lá da cruz Mas isso é que é amor Amor pra suportar Foi pegado e massacrado a mim Sem nada reclamar Isso é que é poder Poder pra se assumir Os pregos continuam gravados na cruz Mas Jesus está aqui Isso é que é amor Amor pra suportar Foi pegado e massacrado a mim Sem nada reclamar Mas isso é que é poder Poder pra se assumir Os pregos continuam gravados na cruz Mas Jesus está aqui Os pregos continuam gravados na cruz Mas Jesus está aqui Os pregos continuam gravados na cruz Em meio à multidão perdida Aparece alguém firme a caminhar Passos sérios e trajar o milho de Simples como a pomba Sem tropeçar Em seu corpo não se vê vaidade Sem olhar atrás Segue os passos seus E alguém com o olho perplexo Diz logo Aquela é uma serva de Deus Ela é uma serva de Deus Certamente é uma serva de Deus Seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É uma serva de Deus Ela é uma serva de Deus Certamente é uma serva de Deus Seu jeito é bem diferente Seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É uma serva de Deus Em caminhos maus e turbulentos Aparece um varão disposto a lutar Passos firmes e olhar sincero Em meio ao pecado Porém sem pecado O inimigo atira suas setas Nenhuma lhe atinge E ele vence os ateus Nem mesmo os ímpios se enganam Diz logo Aquele é um servo de Deus Ele é um servo de Deus Certamente é um servo de Deus Seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um servo de Deus Ele é um servo de Deus Certamente é um servo de Deus Seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um servo de Deus Meu irmão, como está sua vida No ambiente confuso Que estás vivendo Será que tem sido luseiro Quando a luz já não brilha Neste mundo comendo Te pergunto Será que o mundo Pode olhar em teus olhos E dizer para os seus Tenho visto que aquele varão Que vai passando ali É um servo de Deus Ele é um servo de Deus Certamente é um servo de Deus Ele é um servo de Deus Certamente é um servo de Deus Seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um servo de Deus O seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um servo de Deus Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Santo, Santo Santo, Santo, Santo Cantamos anjos lá Nos céus Onde habita o trono de Deus Onde moram os filhos seus Santo, Santo, Santo Onde moram os filhos seus Onde moram os filhos seus Olhar no céu com Jesus E a Ele viu louvores Onde moram os filhos seus Onde moram os filhos seus Onde moram os filhos seus Santo, Santo, Santo Onde moram os filhos seus Eu quero morar no céu com Jesus E a Ele viu louvores Onde moram os filhos seus Onde moram os filhos seus Onde moram os filhos seus Quem sabe pode ser agora a vinda de Jesus Quem sabe pode ser agora a vinda de Jesus Quem sabe hoje mesmo estaremos A porta vai se fechar E muitos irão bater E nunca mais ela se abrirá Jesus Jesus quando veio ao mundo Jesus veio pra morrer Jesus veio pra morrer Mas ressuscitado ao céu Ele voltou Ele nos disse Comparar com o meu pai está Mas voltarei outra vez Dessa vez para nos levar A porta vai se fechar E muitos irão bater E nunca mais ela se abrirá A porta vai se fechar E muitos irão bater E nunca mais ela se abrirá 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 Quando eu aqui cheguei Um cheiro suave eu pude sentir Envolvendo minha vida Como chão batente em meu coração Este cheiro tão suave Que estou sentindo Se chama Jesus Que chegou e está no nosso meio Exalando o seu poder em nós Cheiro suave é Jesus a rosa de Saró Exalando sobre o altar Sobre a igreja e sobre o pastor Este cheiro é envolvente E vai envolver todo este lugar O cheiro suave é Jesus Ele está aqui E vamos dar lugar Quando eu aqui cheguei Sua presença santa eu pude sentir Ele é maravilhoso e é tão suave o seu amor Se você ainda não sentiu Abra o coração e comece a sentir O cheiro suave é Jesus a rosa de Saró Exalando sobre o coração Exalando sobre a igreja e sobre a igreja e sobre o pastor Este cheiro de Saró Este cheiro é envolvente Este cheiro é envolvente E vai envolver todo este lugar O cheiro suave é Jesus Ele está aqui Vamos dar lugar O cheiro suave é Jesus Ele está aqui Vamos dar lugar O cheiro suave é Jesus Ele está aqui Vamos dar lugar Muitos criticam este povo do aliento Acham que ele é um povo Só pelo fato de não ter muita aparência Mas na verdade é um povo que tem fé Quando ele ora as enfermidades saem E os demônios são expulsos do coração Na realidade este povo é muito simples Mas é um povo que tem de Deus a unção Oh, não critiques este povo, meu amigo Pois neste mundo este povo é a luz Oh, não critiques este povo, meu amigo Pois este povo é a família de Jesus Na realidade este povo é barulhento Mas seu barulho nunca fez mal a ninguém Dar glória a Deus e aleluia a Jesus Cristo É um prazer que este povo sempre tem Quem ignora, leia atos dos apóstolos Capítulo 2 e veja como originou Este barulho começou no pentecoste E até hoje o barulho não cessou Oh, não critiques este povo, meu amigo Pois neste mundo este povo é a luz Ah, não critiques este povo, meu amigo Pois este povo é a família de Jesus Nos diz a Bíblia que no céu constantemente Se faz ouvir um barulho sem igual São os anjos e acanjos dando glórias E aleluias ao Pai Celestial Por que que nós seres humanos não podemos Glorificar e exaltar ao nosso Rei Enquanto vida eu te ver aqui no mundo Glorificar e exaltar ao Pai Celestial Oi, aleluia ao Senhor sempre darei Oh, não critiques este povo, meu amigo Pois neste mundo este povo é a luz Ah, não critiques este povo, meu amigo Pois este povo é a família de Jesus Pois este povo é a família de Jesus O vento sofre, agita as águas Balança os galhos e espalha a chuva O vento carrega as folhas Ele leva e traz e põe aonde quer Certa vez eu fiquei meditando O trabalho do vento entende muito mais A gente não enxerga o vento Mas consegue ver as obras que Ele faz A gente não enxerga o vento Mas consegue ver as obras que Ele faz Assim é o meu Deus, mistério sem pá Meus olhos não vê, mas eu posso sentir Ele operar, tal como o vento Assim Ele faz Age no momento e mostra as Suas obras no meio de nós Tem bíblia só dentro do vento Em um só momento você pode ver Tu vai ficar admirado Meditando calado como posso entender Certa vez eu fiquei meditando No trabalho do vento entende muito mais A gente não enxerga o vento Mas consegue ver as obras que Ele faz A gente não enxerga o vento Mas consegue ver as obras que Ele faz Assim é o meu Deus, mistério sem pá Meus olhos não vê, mas eu posso sentir Ele operar Tal como o vento Assim Ele faz Age no momento e mostra as Suas obras no meio de nós Age no momento e mostra as Suas obras no meio de nós Age no momento e mostra as Suas obras no meio de nós Seja mais Sou forasteiro, peregrino em terra estranha Caminhando sem parada, minha pátria não é aqui Vou viajando em direção a Seão Lá está meu coração, Canã é logo ali A cidade que me espera é de ouro Suas paredes eu nem posso igualar Seus jardins são de flores preciosas E não puxam, nem precisa de água Eu não moro em mansão aqui na terra A minha casa é humilde, às vezes nem tem jardim Mas me alegro em pensar e em saber Que lá no céu há um lugar pra mim A cidade que me espera é de ouro Suas paredes eu nem posso igualar Seus jardins são de flores preciosas Que não puxam, nem precisam de água A cidade que me espera é de ouro 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 A cidade que me espera é de ouro